E aí minha galera, boa tarde, como é que vocês estão aí? Estão bons mesmo? Nós aqui estamos assim só meio enfadados um pouco, mas estamos bons E nós estamos chegando aqui na Conceição do Araguaia Pará Entramos no Parazão ali, atravessamos a ponte ali E aí agora nós vamos, já são 4 e 47 4 e 47 galera Fiscalização de 80 km por hora E aí nós vamos passando aqui na Conceição do Araguaia Daqui pra, eles estavam dizendo que daqui pra, a redenção é 97 km E nós vamos tirar esses 97 Estrada é toda asfaltada, é boa Vamos ver como é que é aqui o negócio, aqui o pranchado Aqui na Conceição do Araguaia Aqui ó, aqui eu vi Redenção, vai direto Conceição do Araguaia Eu tava olhando na internet Essa santinha aí Lá na frente Eu acho que a cidade é pra cá O foco da cidade principal Pra cá pra direita Essa bolsa do jeito que eu botei ela aqui ficou ruim demais Essa bolsa é grande Amanhã eu vou botar ela na posição que eu botei ela Ótimo Opa, vamos ficando em pé um pouquinho pra descansar a bunda Nesses pulinhos de quebra-mola Lá na saída Conceição do Araguaia Acho que lá na saída tem um balão Aí eu tenho que virar pra esquerda lá no balão É, é isso mesmo É uma rotatória Bom demais Eu tava olhando na internet ontem Tudo isso aqui eu tava olhando Esse posto de piranga aqui eu tava olhando Tá olhando tudo Agora aqui Que é assim ó Vai aqui E volta pra lá Nesse balão aqui Lá por trás dessas Aqui ó Bem aqui Agora volta à esquerda aqui Redenção É pra cá É pra cá O prancheado A estauta do Cristo ali A estátua do Cristo aqui ó Bem grande mesmo E aí nós desce pra cá Eu não vi aquela placa De cima Eu tôm De cima Pois é, agora vamos Passamos ali a Conceição do Aragua E agora vamos tirar sentido Redenção Pará Bom demais galera, valeu aí Um abraço aí O sol tá encoberto com as nuvens ali ainda Dá pra nós chegar lá tranquilo São 97km Valeu galera Obrigado